E aí pessoal, Jhonny Olsonari aqui pra mais um vídeo, mais um produtinho que chegou aqui Abriu ali, dia 5 de abril eu fiz o pedido e já chegou É o pai do R36S, né? É um R36S Plus É o R353V Tava em promoção esses dias, chegou muito rápido Então bora ver se veio tudo certinho O preço tava ali, né? No pedido, 300 e poucos Cara, um aparelho que... não sei se foi bug esse preço aí Porque ele é muito superior aos outros aí nessa categoria em termos das especificações Ele vem com Android, né? No anúncio de Zé Dual OS, né? Ou seja, um Linux e um Android Tela Touch, Wi-Fi Vamos ver o que que vem aqui então nessa belezinha Caramba, veio muito bem embaladinha, viu? Muita fita Vamos ver É, padrão Ambernic, né? Pra quem nunca teve uma Ambernic Ambernic, ela tem essa... Essa... Caixinha branca Um estilo meio Apple, assim, mas... Estilo próprio, inspirado um pouco na Apple Não é tão cópia da Apple não, ó Tá vendo, ó? Aqui ele fala, ó Dual OS, deixa eu focar aqui, ó Dual OS, né? Rocktip RK3566 Que é mais potente que o R3326 Que tá no... No R36S, né? Cadê, ó? 2 GB de RAM O R36S tem um Home Android e Linux No cartão Android na memória interna e Linux no cartão Wi-Fi, Bluetooth Android Games, PSP, né? Então vamos ver se é tudo isso aí mesmo O que ele fala de si mesmo, né? Então a caixinha, cara É um estilo bem parecido aí com a do... Do R36S Vamos ver o que vem aqui de acessórios Vem capinha... Vem... É, vem uma... Película Manual e cabo de energia Então vamos abrir ele aqui, vamos ver Cara, é bem parecido Deixa eu pegar o R36S pra pôr lado a lado Ó, e vem com os dois cartões de memória Ah, é muito melhor os botões aqui de trás Muito melhor Deixa eu pegar o R36S pra colocar eles lado a lado Cara, mas é muito parecido Mas a qualidade aqui Parece ser melhor, viu? Ó, o Bernic tá carregando Deixa eu... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Vou pegar o R36S só pra vocês terem uma noção aqui De como que aparecia Mas olha só Cara, muito parecido A tela muito boa Opa, peraí Tá muito parecido os dois Ele é um pouquinho menor, né? Deve ser o tamanho do R35S, né? Porque o R36S é uma pouca coisa maior Então aqui embaixo ele é um pouquinho Maior embaixo O R36S é um pouquinho maior embaixo, né? Aqui, ó É invertido O botão de power e volume é invertido De posição Ó, e aqui os dois cartões de memória São no mesmo lado No R35353V E ele tem saída HDMI, né? Famosa, saída HDMI E mais uma OTG E mais uma de carregamento, né? Então ele tem duas USB-C Uma pra OTG Uma pra... Carregamento, né? Cara, olha só Essa tela... Ô, caramba Tô achando que tá na câmera e não tá Essa tela tá muito boa Vamos ver o que que vem de ports É o Portmaster aqui, ó Cara Amber, Nick, Linux Será que é um ArcOS aqui? Que eles pegaram? Será que foi em cima de um batocero? O que será que eles usaram aqui? Mas de fato Vamos ver a informação aqui RockShip 3K66 3K3V Vamos pôr Português Brasileiro? Tem, né? Português Brasileiro Cara, mas muito legal Time Zone Vamos pôr América, São Paulo, né? Ah Nossa Reboot Então vamos dar um restart aqui no... Só pra ele mudar Cara, mas... Ó, tá vendo? Start Select É um pouco diferente aqui A caixa de som aí embaixo, né? Start Select é diferente Mas ele é bem parecido em muita coisa Cara, ele vem com um sisteminha bem legal Linux aqui Até vou depois ver com o Hackaround, né? Se ele... Ele pode usar esse sistema aqui de base Pro Amber Elec Aí pro... Ou o Barrelec Ou o ArcOS Pros dispositivos RK3566 Mas eles pegaram aqui Um Batossera Ou o Amoelec Algum Pegaram de base Vamos ver se eu consigo conectar o Wi-Fi aqui Opções de rede Ativar o Wi-Fi Vamos ver já se ele acha Pesquisando Pesquisa de redes Ó, tá aqui Vou... Vou conectar aqui, galera Mas eu não vou mostrar, né? Eu vou... A senha aqui Cara, mas muito confortável de digitar Realmente assim É que o R36S Ele baixou muito de preço, né? Ele não só ficou abaixo dos 50 dólares Ele ficou abaixo dos 30 dólares, né? Ficou aí Comprei ele por 150, né? Basicamente metade do que eu paguei nesse aqui Aí, ó Agora conectou a internet aqui Então vamos ver se o Port Master Ué É, eu acho que vou ter que reinstalar o Port Master Mas, enfim Vamos ver aqui Settings Tá, vamos ver o que que já vem aqui Master System Dreamcast Quero ver um PSP Quero ver o... Pô, mas é... Ó, ó Ó o Fake News aqui, ó Ele tá aqui Na capa aqui E você abre e não tá lá Mas vamos ver o GTA, então Alô Alô Cara, ele com HDMI eu posso Ligar ele aqui no PC E fazer algumas jogatinas aqui Gravando, hein Deixa eu tirar o som aqui Minha Deus Mas vamos lá, ó Opa Mas depois eu vou instalar, então O God of War Claramente, né Mas eu que tô ruim aqui, mas o FPS tá muito bom Tá muito legal o desempenho aqui do PSP O gráfico tá bonito, né Não é que tá com o gráfico escangalhado também Pra conseguir bater FPS Deixa eu ver Cadê? O Function não vai pro menu Vamos ver se tem algum que vai pro menu do PSP Não Então ele vem com as duas opções aqui De emulador, o libreto e o Meme, Infernal Burn, Wondersworn CPS1, CPS2 É, vem com alguns jogos Com a listinha e outros não, né Mas, cara, tá Vem com um trabalhinho de scrapping feito aqui Scrapping, né Deixa eu botar com as capinhas e tal Tá bem bonito esse sistema deles, cara Tá bem legal Não, NESC não vem com nada Game Boys pro Nintendo Vamos ver, então, Nintendo 64 Só vem... Olha isso Agora, eu pedi a versão de 64 GB, né Não sei onde foram gastos todos esses GB aí, não Cara, eu esqueço que o começo do Zelda é muito chato Aqui, ó O FN abriu, a função que abriu o menu do... É, aqui não tem atalho pra sair direto, não Espera aí Aqui, galera Não tá 100% não, mas tá muito bom Vou dar um save state e sair daqui Porque, meu Deus Eu coloquei em português o menu lá Agora o RetroArts tá tudo em português Mas eu achei que é pouco o jogo do Nintendo 64 aqui Nintendo DS Aqui vem aquele montão, né Deixa eu testar uma coisa Na União Super Mario Bros. 9 Que é o jogo que geralmente eu... Eu gosto de testar Falam que essa tela é touch, né Aí eu não sei se ele é touch no... No Android também É... Aqui não sei não Mas eu não sei Não sei... Eu não sei... Nossa, esse negócio de duas telas aqui no DVD, essa é meio chatinha, mesmo. Open board. É, de fato, eu não sei onde está tanto o espaço que eles usaram, porque não tem quase nada de jogo, vamos ver Playstation. Não, tem no Tony Hawk, não tem um monte de coisa. Enfim, vou testar agora, vamos testar o Android dele, né? Será que tem que tirar os dois? Vamos testar, tirar os dois cartões de memória, né? Ó, esse aqui, é de 64 GB, que não veio muito ocupado não. E esse aqui, é o de 16 GB. Talvez os jogos estão todos aqui, né, de 16 GB. Tirei os dois cartões de memória, vamos ligar aqui, ó. Android, é, sem os cartões de memória, ele bota aqui no Android. Tá carregando o Android aqui, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu baixar um pouquinho, assim. É, aqui é a touch, a tela. Dolphin, ó, ixi. Ah, Ethers 2, vamos ver se tem algum jogo de... Deixa eu ver no cartão aqui. Onde de 64 GB, se vem alguma coisa. Bom, vem o Android com os simuladores já instalados aqui. Não, e a touch, cara. Não, é, acho que não veio nada de... Ó, PS2, tem uma pastinha aqui, vamos ver. Tá falando da BIOS, né, vem a pastinha já com a BIOS aqui. Cara, tá aqui. Será que ele vai rodar PS2? Uma... Depois eu vou testar outros jogos aqui, mas, cara, se rodar PS2... Maluco, foi a compra do ano. Ah, duro que eu vou buscar mais do jogo em japonês é pra ferrar, né, velho? Tá, tá rodando o joguinho aqui em japonês. Quando começa alguma coisa, é isso que eu não tô entendendo aqui. Será que o jogo é isso mesmo? Vamos ver aqui. Vamos ver aí, vamos ver. Duck Station, Dolphin Vamos ver se tem alguma coisa aqui de Dolphin Tem duas versões do Dolphin Dolphin e o MMJ Vamos ver tudo que vem aqui primeiro Vem o Retroart, Jabba Sanchiro Então provavelmente vai rodar bem Moonlight Não vem com nenhuma loja de aplicativos Mas vamos ver PPSSPP Se não rodar bem lá no... Nossa, mas isso aqui é uma versão muito velha Tá, vou ver se eu consigo atualizar É uma versão muito velha do PPSSPP Vamos ver se vem alguma coisa já instalada Do Dolphin Pra quem não sabe, Dolphin é Gamecube e E o I, né Vamos ver aqui O I, Nintendo Gamecube Veio Beautiful Joy aqui Vem só os jogos mini, digamos assim, né Vem só os jogos mini, digamos assim, né Ai, o que eu fiz aqui? Não entendi não É, acho que não vem com os botões configurados Mas é isso galera, primeiras impressões aqui Não vem com muita coisa instalada Até porque tem uma gama de opções Mas cara, só a possibilidade de rodar Play 2 aqui Gamecube Já me animou muito Vamos ver a versão do Android dele Porque dependendo da versão do Android Se for uma versão melhor que a do E6 Dá pra fazer bastante coisa Vamos ver aqui o System About Android 11, né Android 11 Então Tem Bluetooth aqui, né Wi-Fi, Bluetooth Então é isso galera, vou ver se eu consigo Mexer nele aqui Instalar mais coisas, fazer outros testes E aí faço outro vídeo Beleza Mas cara Se foi isso tudo aqui mesmo Que tá mostrando aqui Foi uma baita compra, viu E aí E aí E aí